Responda, responda com sinceridade. Quantas vezes você já deixou de sonhar, já deixou de criar algo ou de realizar por conta da opinião de outras pessoas? Ah não, você ainda cai nessa nos dias de hoje? Sabe, todas as informações que nos chegam são importantes e são relevantes, mas é preciso aprender a escutar, é preciso aprender a analisar, a ponderar, para que essas críticas não nos deixem abater, não paralisem os nossos sonhos. Então, todas as vezes que alguém vir com alguma informação, não se magoe, não leve a coisa para o lado pessoal. Às vezes pode realmente ser uma informação útil, às vezes pode ser uma informação invejosa. Bom, o importante é saber seguir os seus sonhos, é acreditar em você, no seu potencial. E tudo que vir até você, analise bem. Analise e não deixe-se abater. Essa é a minha dica de hoje. Eu sou Débora Martins. Um forte abraço e até a próxima.